Um levantamento do Sindicato dos Distribuidores Cinematográficos do Rio de Janeiro mostra que a maioria dos brasileiros prefere ver filmes dublados. A magia por trás das vozes dos personagens é o tema do Outro Olhar de hoje. O vídeo é de Cláudio Roberto. Dublagem é um sistema de gravação que permite substituir as vozes originais de uma produção por outras. No Brasil, um decreto do presidente Jânio Quadros determinou que todos os filmes transmitidos pela TV deveriam ser dublados. Hoje em dia, os atores em dublagem deixaram de ser os profissionais anônimos que erram até então. Passaram a ter seus rostos conhecidos pelo público em eventos específicos, ganhando o carinho e o respeito dos fãs. Sempre um prazer encontrar com um pessoal que admira a dublagem, que curte nossos personagens, que gostam do nosso trabalho. A gente tenta fazer com o maior carinho, com confortar, e isso é muito legal, isso é gratificante. Tá bom? Grande abraço do Jack Sparrow. Tá bom? Não faltou um capitão aí nessa frase? É sempre surpreendente ver que as pessoas aparecem, que elas curtem, que elas gostam, que elas gritam, que tudo isso acontece, porque o nosso trabalho é um trabalho fechado, feito dentro de estúdio. Quando tem esses eventos, é uma maravilha. Afinal, quando o dublador se revela, estraga de certa forma a magia do personagem? Estraga sim. Por quê? Porque não vai ser o mesmo personagem, com o Kiko fica mais legal, né? Olhando assim pro dublador fica meio estranho. Vê se não dá vontade, Bazeada. Chintónia, chintónia! Chintónia, chintónia!